oi galera daqui fala o morais pessoal hoje trago-vos um gameplay do torneio de ontem que correu mais ou menos não correu tão bem como o outro anterior e portanto tive a oportunidade de gravar tenho pena de não poder dar os três mapas mas não consegui mesmo gravar o primeiro e o segundo mapa este jogo é contra a outra equipa da academia do xpx portanto xpx academia 1 contra xpx academia 2 e este foi o último mapa o primeiro nós perdemos ctf 3 2 depois ganhamos search and destroy 4 a 3 e este foi o mapa final portanto no somatório e resumindo foram jogos muito muito rinhidos fica aqui para mais tarde recordar e para quem quiser ver um abraço tão morais até logo tinha mais um minuto de jogo bora lá pessoal bora lá pessoal saia do bb e o bb ta fraco ta aqui um esquerdo ainda ta um esquerda Ainda não morreu o BW. Tem morto, tem morto! Bora, bora! Não, 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 não. Vamos pôr na garagem. Não, não, vamos pôr na rua. Não pôr na rua eu. Está o... Está o nosso flag. Nosso flag da mim. Estana, estana. Está a estana? Morreu, morreu. Vem, vem, vem. Aqui o... Está morto, está morto. Bora. Boa, boa, boa. Não, não, pessoal. Vamo cá ver essa, pá. Vamos lá. Vá pessoal, concentração. Não, no lado esquerdo, meu. Aquele gajo que está nos bizons, do lado esquerdo. Aquele que coloca a fonte de se ficar. Vá lá. Gostei, fica aí. O que tem mais? Não preciso dizer várias vezes o sítio, mas dá um meio. Bicicletas. Cuidado, é bem puxar flag, mano. Bicicletas mortas. Bicicletas mortas. Bananas. Um C-DOMI. Um C-DOMI, alguém que vá a fazer isso. C-DOMI é morto. Há um B-DOMI. Está um B-DOMI. Há um B-DOMI. Há um, bicicletas, há um bicicletas. Massa, direita. Massa, é de para trás. Já nasci, já nasci. São dois, são dois entrar para a sua. São dois entrar para a sua, dois entrar para a sua. Gana, a sua. Vamos só, não me calmo. Só temos que abaixar um bocadinho. Tico lá essas. Estão mortos. Vou tentar ajudar a ganhar um C9. Está um C. Está um C. Cuidado. Calma. Estão um banana. Estão um banana. Estou morto. Faz turno. Morri meio. Morri meio. Estou a ganhar um meio. Estou a ganhar um meio. Calma. Não apareço. Já foi. Temos que tentar avançar. Estão a ir. Está morto. Vamos avançar. Estão a ganhar um C. Estão a ganhar um C. Estão a ganhar um C. Vou bananas. Ei caralho. Estão a ganhar um café. Cuidado bem. Calma. Calma. Faz sneak aqui. Está em meio. Está aqui. Está morto. Está morto. Calma. Calma. Vamos lá. É para trazer. Estou aqui a dar. Fazer return. Não. Estão a ir para a outra plega. Cuidado. Calma. 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 Está ali um no meio. Morri. Morri. C. é dominio. C. é dominio. Está bem. Estamos a recolar muito. Eu ganhei um meio. Temos que avançar. Temos. Temos que um vez avançar e isso não é bom. É isso. Vamos para a frente. Eu agora fico aqui na carrinha. É... Dois bananas. Dois bananas. Dois bananas. Dois bananas. Um está morto. Um está morto. Estou no meio. Está a outro meio. Cuidado. Está a ir agora para as bicicletas. Cuidado. Há bicis. Calma. 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 Está aqui um na casa. Ah, não dava não. Ai, graças, pá. Nasci isso, pá. Estou dois mortos. Estava para a Yunga, via. Estou a ver o meio. Estou nascer garagem. Está morto, está morto. Faça um return, faça um return que eu estou no B. Está um B, Dome, Dome. Vou adonir. Aí, pessoal, calma agora. Concentração agora, pessoal. Com calma. Não, não, não. Este lado é mais difícil e falou fácil. Ah, não. Estou em parar de me dizer. Vou tentar. Olha este peito aqui, olha. Não andaste para você. Ui. Deve estar aqui um B, Dome, cuidado. Estou nesses dois. Está um banana, uma banana. Passou o outro. Está um B-DOMIE! Está um B-DOMIE! Está um B-DOMIE! Está um B-DOMIE! Está morto o do meio! Está outro! Está morto! Até um B-DOMIE! Matei o da garagem! Vamos! 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 Master! Master estou ao pé das bananas! Menas! Troca comigo! Estás aí! Eu volto então! Estou em Rua! 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 Não consegui! Calma, calma! Estou aqui em Ternay! Ok, ok, mano. Um, dois, eu vi bananas. Está um bicicletas, um bicicletas. Boa, Dani. Boa. Tchau. Obrigado. Nasci de joelhos, nasci de joelhos. Está um contentor. Está um contentor. Está morto todo o meio. O Garcia está morto. Avança, avança, morói. 3 mortos, para. Master. Puxa, puxa. Estou a ver o spot. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa, estou a retomar, retomar. Está morto, está morto. Ai, passou um, passou um. Calma, calma, calma. Estão a estando. Cobre a rua. Cobre a rua. Está um Bidomi. Estão a chegar a Bidomi. Leva, tens tempo. Na rua tens tempo. Calma, calma. Eu disse ao máximo. Eu disse ao máximo. Eu disse ao máximo. Eu disse ao máximo. Calma, calma. Calma, calma. Eu disse, vai para o meio. Sim, eu sei. Eu disse que estava morto na fotografia. Calma, calma. Está um café. Deve estar ali outro. No contentor. Calma, no chapéu. Cuidado. Está morto. Ok. Diz que seja avançado. Estava a correr em rua. São dois Bidomi. Vou sair para lá. Vai, vai para sair aí. Ok. Está aqui, está aqui. Estou estando. Está a ser Domi. Está a ser Domi. Comece a subir para seco. Espão na flex. Calma. Está aqui, meu nome. Cuidado que ele não morreu ainda. Eu vou acampar aqui por lá. Mas não se vence. Está morto, está morto. Teiro a Jorge está morto. A rua está a ser vista. No meio não vem ninguém. No meio não vem ninguém! Boa ! Boa ! Está rook. Morri café. Safeg performances Para está o carro. Estana a flex. Estana a flex. 买 a stun Master. Estana, estana, estana. Está utanado, está utanado! peligro. Nossa, tu tô nas bananas. Ah meu! Está um café! Está um esquerdo! Está um esquerdo! Está morto Jorge! Está outro! Estão aí para o café! Está morto! Está ali no meio! Cuidado! Está morto também! Está um meio baixo! Está atrás de ti! Ok! Está um na casa lá! Casa da flag! Master! Estou bananas! Troca! Ui! Estou fraco! Morreu! Dois bananas! Está em um acidente! Está em outro! Nas sites altos pessoal! Está morto! Ok! Massa! Estás aí? Eu vou bananas então! Boa! É para a nós! Não é que sabes? Ele fica aqui! Está fraco! Está um braço na flag! Está um rotundo ainda! Morreu! Está um rotundo ainda! Está a deitar o meio agora! Está perto da nossa flag! Está a vida boa. Morte direita. Está uma nossa, vai puxar meio. Vai puxar meio. Não dá nem meio. É boa, eu faço return. Master, troca. Estou nas bananas. Puxa, puxa, não dá para puxar, meu. Eu vi que comenta as costas. Ah, infeliz. Leva, leva, leva. Vou ver o spawn. Ah, não dá. Oh, pessoal. Boa, boa, caraca. Boa, boa, boa. Bom jogado, meu. Bom jogado, sim, senhor. Bom jogo, pessoal. Muito bom jogo. Muito bom mesmo. Agora é que eu trouxe do gay ali. É, é, é. É, é, é. Obrigado. 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 Obrigado.